Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do problema do investimento, né? O PIB do Brasil cresceu ano passado, mas os investimentos em si não patinaram, nada melhorou aqui no Brasil, ao contrário, caiu o investimento aqui no Brasil no ano de 2023. Por que será? Vamos desvendar esse mistério? Essa notícia foi sugerida por Nada Liberta Mais Que o Desapego, Costa Deide e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa é a pergunta que o pessoal está se fazendo, né? Por que o investimento privado caiu mesmo com o PIB em alta? E não caiu pouco, não. Caiu muita coisa mesmo, né? O último exemplo aqui, o Grupo Dia de Supermercados, que é muito forte em São Paulo, mas tinha no Brasil todo, vai fechar 343 lojas no Brasil, vai ficar só com a operação no estado de São Paulo, reduzindo de tamanho de forma bastante incisiva, mas mais um que não acredita aí na economia brasileira, ou que acredita menos um pouco, né? Que está tentando manter São Paulo, porque São Paulo realmente é a locomotiva do Brasil. E se o Brasil todo fosse crescer, certamente seria o caso de investir mais. Não é a situação. Os investidores saíram todos da Bolsa de Valores e coisa e tal. E aí, por que tem esse negócio, né? É lógico, a desculpa que o pessoal fala aqui, que não, que não sei o que é lá, é porque faltou a produtividade na economia, não sei o que lá, mas já está melhorando. Vai melhorar agora. Esse ano vai melhorar e coisa e tal. Já começou com um aumento de crescimento de 0,9% e vai melhorar e coisa e tal. O que é falso. Por que o investimento não vem para o Brasil? Porque o Brasil está sendo governado por um ladrão corrupto. Ninguém vai acreditar num governo feito por um ladrão corrupto e socialista e que fala merda o tempo todo como é o Lula. Ou seja, no final das contas, isso não vai levar a nada. Não adianta ter boas condições econômicas. Ninguém acredita no déficit zero esse ano. O cara tem ótimas intenções de manter a economia, mas no final das contas, ninguém acredita naquilo. Por quê? Porque o incentivo de roubar é muito grande. A mão do Lula na Petrobras já escondeu aquela história da Unigel. A gente falou aqui, a Unigel, a Petrobras aceitou ter prejuízo de 500 milhões. Que empresa aceita ter prejuízo de 500 milhões? Que lógica é essa, né? A Petrobras aceitou certamente porque alguém molhou a mão de alguém e alguém está ganhando dinheiro no final das contas com essa história. Está todo mundo perdendo, o governo brasileiro está perdendo, os brasileiros todos estão perdendo, mas alguém molhou a mão de alguém lá na Petrobras e pronto, né? A Unigel está salva com essa mudança aqui. Agora saiu... Olha só, olha quem ganhou a licitação da Petrobras para as obras da Refinareira de Abreu e Lima, né? Olha que coisa. Odebrecht e Gutiérrez, Andrade Gutiérrez. Olha que coisa. Voltou todo mundo. Voltou a roubalheira exatamente como estava na época do Lula. Voltou o petrolão, voltou a roubalheira, o mensalão. Um absurdo isso. Olha só como que a gente regrediu, né? Realmente o lema do governo Lula é correto. O Brasil voltou. Voltou para a época da corrupção. Aí como que você vai levar a sério um país desse? Está na cara que é um problema isso. Aí ele vem falando aqui, ó, que não porque o investimento privado é um fenômeno que só quer o lucro e não sei o que lá. Agora, o investimento público é que busca outras coisas ali do privado. Não. A diferença de investimento privado para investimento público é que um é dinheiro roubado. O investimento público é dinheiro roubado da sociedade que o governo direciona para os amigos do governo. É um investimento que não vale bolotas. Ah, não. porque o empresariado, o investimento público, não olha apenas o lucro, né? Como se isso fosse uma coisa boa, né? Aqui no Brasil a palavra lucro tem um tom pejorativo terrível, né? Não, se você não visa o lucro é bom. Não visa o lucro, sabe por quê? Porque visa ajudar os empresários amigos do governo. E só isso, mais nada além disso. Eles roubam o dinheiro da sociedade e dão para os empresários amigos do governo, vendo como fica bem claro aqui no caso da Abreu e Lima lá, da Odebrecht, Andrade Gutierrez, vencendo essa licitação. Que adivinha? Você acha que não teve lá um acordo por trás? É lógico que teve. O pessoal aprendeu, está mais esperto agora, vai esconder melhor agora. Vai ser muito mais difícil pegar essa roubalheira agora. Mas certamente, pô, é o modus operandi deles. A Odebrecht tinha um departamento da propina lá, um monte de gente para fazer esse negócio. Certamente vão fazer isso de novo e pronto. Já estão lá fazendo o esquema todo lá para ganhar dinheiro em cima dos otários que pagam imposto aqui no Brasil, né? Então, investimento privado, por outro lado, não. Ele só faz quando tem realmente chance de crescimento no país, né? Ter lucro é ter crescimento. Você bota dinheiro no país, aquela sua investimento, aquela sua aplicação cresce, o país cresce, a economia cresce e pronto. Agora, aqui não. Por quê? Se você sabe que o governo está roubando horrores da população na forma de impostos e jogando, dando para os empresários, amigos do governo, cheio de corrupção, isso não vai melhorar a economia. A economia vai continuar patinando como patina no Brasil há décadas e décadas e décadas, né? É, de fato, uma volta ao passado que a gente está vendo aqui. No final das contas, o lucro privado, o investimento privado não vem. E lembra, o investimento privado, esse é dinheiro que é de outra pessoa, não é seu. Não roubaram de você esse dinheiro. É de outra pessoa que está investindo no Brasil. Esse é o bom. Esse é o investimento bom. É esse que importa. E é esse que foi embora. Se você olhar aqui o gráfico, olha só que coisa curiosa, né? Foi, enquanto é governo de esquerda, merda, só diminuição de investimento estrangeiro. Investidor não é burro. Governo de esquerda é governo corrupto, é governo que rouba, é governo que destrói a economia. Para que eu vou botar de investir em um local que destrói a economia? Que a economia não está funcionando, né? Quando veio o Temer, já deu uma melhorada. Bolsonaro melhorada também. É lógico, 2020 teve o problema da pandemia, né? Foi um caso aí realmente atípico. Mas, de qualquer forma, você vê que foram os melhores anos, o Temer e o Bolsonaro foram os melhores anos em toda a série histórica aqui, né? Voltou à esquerda, voltou a cair o investimento, evidentemente, e vai cair mais. Isso daqui é de 2023. 2024, com essa lambança que o Lula fez na Petrobras, já está saindo muito investidor da Bolsa, já o pessoal já está metendo o pé daqui com muita força. É um repeteco do que aconteceu na época da Dilma. Evidentemente, é o mesmo processo sempre, né? Aí é curioso que o pessoal fala aqui que não, porque o governo não consegue investir muito e coisa e tal. É, esse é outro problema, né? O governo não consegue investir muito porque ele não consegue roubar muito. Se ele conseguisse roubar mais, ele investia mais. Por isso que o investimento privado é o que importa. Esse papo de investimento público é lorota. Isso não ajuda nada. Não ajuda a economia de forma alguma, né? Enfim, por que o investimento privado foi embora? Porque ninguém acredita no governo Lula. Quando é que vai voltar o investimento privado? Quando o Lula for deposto, quando o Lula sair do governo, quando entrar outro presidente aqui? Eu gostaria muito que fosse antes disso, mas aparentemente vai ser só em 2026. Muito triste isso. Vamos ter que aguentar quatro anos aí de vacas magras com esse incompetente na presidência, né? E essa coisa aqui no Ministério da Economia que não tem a mais leve ideia do que está fazendo, né? É um absurdo completo isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.